Luiz Fernando Lucas, palestrante e escritor, fala sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal e também sobre viver de forma estoica. Será que esses assuntos combinam? Vamos ouvi-lo. A filosofia estoica é aquela que nos auxilia na reflexão do bem viver. Como diz Sêneca, de escolher aquilo que podemos modificar e aquilo que não temos como modificar para de fato buscar a felicidade através daquilo que está ao nosso alcance. E o desenvolvimento pessoal, de certa forma, está tudo pautado nisso, na finitude da vida para podermos viver a vida ao invés de sermos levados por ela ou sofrermos com ela. E para quem é empreendedor, as escolhas vão fazer muita diferença no sucesso do seu negócio, mas mais do que no sucesso do seu negócio, medido em números, em tamanho, em crescimento, em performance, vai ser o sucesso do ser humano por trás do empreendimento. Se vai chegar com sucesso ou não, mas no sucesso pessoal, na sua felicidade, na sua serenidade, na capacidade de fato de fazer escolhas, de viver através dos princípios e das virtudes. Ou seja, ser uma vida que tenha sentido, que além ou apesar do sucesso ou do fracasso, das buscas materiais, das buscas por performance, por resultado, no mundo empreendedor, ela esteja pautada nas virtudes, nos princípios, nos valores, que vão dar a certeza de uma realização pessoal. Por, como disse Marco Aurélio, também outro estoico famoso, imperador, nas meditações que fazem sentido para cada um, a resposta que o estoicismo nos traz é a resposta da sabedoria, da virtude de viver uma vida com sentido. Então, Thais, acho que a fala dele é uma fala bem característica do esforço que se tem para produzir uma metafísica do empreendedorismo, que o empreendedorismo não seria simplesmente... Metafísica é uma metafísica, toda uma construção abstrata, virtuosa. A gente sabe muito bem que o empreendedor é um cara super estressado e que tem que ser otimista, porque senão vão achar que ele já deu errado. O uso do estoicismo é um uso, como a gente vinha falando, muito específico e viciado. A ideia estoica de que você deve saber a diferença na vida entre o que você controla e o que você não controla é para dizer que, na realidade, o que está à mão, à sua mão, é você não ficar realizando o mal por aí. Porque, para o estoico, o comportamento moral está na sua mão. Quase todo o resto da vida não está. Então, o foco do estoico aí não é fazer escolhas sobre abrir negócio ou fechar negócio. O foco do estoico é a ideia de fazer o discernimento moral no seu ato. Que ele, o discurso que é bem comum nessa área, desviar para dizer que, então, o estoicismo serve para você fazer escolhas, já que o empreendedor faz escolhas. Tanto é que o discurso acaba na questão da virtude, dos valores. Que no empreendedorismo existe um valor. Dá certo. E sendo que, no estoicismo, a noção de bem é a do bem cívico, não é? Não é a do bem-estar pessoal. É o bem cívico, é o bem coletivo, é o bem moral, que no discurso do coach que usa estoicismo, seja ele qual for, é querer transformar o empreendedor num agente do bem cívico. E que está, para e passo, com toda essa parafernália metafísica das empresas, querendo dizer que elas são instâncias do bem, hoje em dia. Como se o lucro não fosse o foco do empreendedor, mas... Ligas...